O que é o caminho da sabedoria? Um deles, o outro o caminho da fé e um terceiro que eu chamei o caminho do amor. Então são três livros, é uma pequena coleção, o caminho da sabedoria, o caminho da fé, o caminho do amor, e que coleta pensamentos, ensinamentos muito importantes sobre esses três assuntos. Sobre a sabedoria, na Bíblia tem um livro chamado Sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Então esse livro aqui não é um extrato do livro da sabedoria da Bíblia, não. Esse livro aqui é a sabedoria de muitas pessoas santas, pessoas cultas, pessoas maduras, que nos ensinam a viver, porque é muito duro você aprender na vida com os seus próprios erros. Então aprender com os erros dos outros é muito mais fácil. Tem aquele provérbio que diz assim, quando você vê a barba do teu vizinho pegando fogo, coloca a tua de molho. Não repita o que está acontecendo na casa dele. Então a sabedoria nos ensina a ser feliz, ou seja, nos ensina a você fugir daqueles caminhos que te levam ao sofrimento, sem precisar passar por eles. Então é um livro de vida, livro de sabedoria, onde você vai poder aqui beber na sabedoria de muita gente madura que viveu essas experiências. Depois o caminho da fé. Por quê? São Paulo diz, o justo vive pela fé. A carta aos hebreus diz, lá em Hebreus 12, 6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé é o alimento da espiritualidade, a fé é o alimento da religião, a fé é o alimento da comunhão com Deus. Agora o que é essa fé? Como viver essa fé no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, você que é dona de casa, você, não sei, que é dentista, é médico, é advogado, como você viver essa fé no dia a dia, na sua casa, com seus filhos? Como viver uma vida de fé? Qual é o caminho da fé? Então esse livro também, ele é um extrato, assim, de muitos ensinamentos, de pessoas que foram vitoriosas na fé, e que nos ensinam também a gente a viver essa caminhada de fé. E depois, o caminho do amor, é claro, Deus é amor, não existe nada mais importante do amor. São João diz, Deus é caridade, Deus é amor. E o amor é aquilo que dá vida ao mundo. Jesus insistiu tanto nisso, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele coloca a referência do amor, é ele. Não é qualquer referência do amor. Existe muito amor falso hoje no mundo, muita caricatura de amor. Muitas vezes as novelas falam de um amor que não é amor. É mais sensualidade, é mais romance, é mais egoísmo. Muitas vezes fala-se de amor, né? Quando um olha para o outro e diz, I love you. Será? Ou será que você está querendo algo diferente? Amar o que é? Amar é fazer o outro feliz. E isso exige uma renúncia. Existe sacrifício. Não existe amor autêntico sem a cruz por trás. Jesus disse que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Então, amar o que é? É você dar a vida. Mais do que você dar coisas, é você dar a sua vida, o seu tempo, sua dedicação, seu carinho, esquecer de você por causa da outra pessoa. E isso é o amor. Então, esse Livinho, o caminho do amor, nos ensina isso. Mas nos ensina de que forma? Através de pensamentos. Através de experiências de pessoas que foram vitoriosas no amor. Os santos, aqueles que souberam viver essa experiência de amor. E que souberam, isso é que é o mais importante, encontrar a felicidade a partir desse caminho. Porque o verdadeiro caminho da felicidade, você encontra quando você faz o outro feliz. É uma felicidade que não acaba. A satisfação de você ver o outro feliz, promovido, crescido, não ser socorrido, porque você se sacrificou por ele. Isso traz uma realização pessoal muito grande. Então, nesses três livrinhos, nesses três caminhos, o caminho do amor, o caminho da fé e o caminho da sabedoria, são três livros de vida. Eu chamaria de Os Caminhos da Vida. Mas que para ficar assim de maneira mais simples de você ler, acompanhar, nós então dividimos aí nesses três volumes.